E aí Will, pesada hein? Essa tá foda hein vagabundo Ela caiu no golpe do sacana Foi assistir Netflix, joguei ela na cama Essa novinha, essa fada tá fazendo drama Na cama ela pede tapa, ela tá louca pra transa E novinha, eu não quero me envolver Comigo é pente, rale, boa sorte pra você Mas que delícia, porque tu faz isso comigo Eu sei que você é gata, mas não quero compromisso E novinha, eu não quero me envolver Comigo é pente, rale, boa sorte pra você Mas que delícia, porque tu faz isso comigo Eu sei que você é gata, mas não quero compromisso E novinha, eu não quero me envolver Comigo é pente, rale, boa sorte pra você Mas que delícia, por que tu faz isso comigo? Eu sei que você é gata, mas não quero compromisso Mas que delícia, por que tu faz isso comigo? Eu sei que você é gata, mas não quero compromisso E aí, Will? Pesada, hein? Essa tá foda, hein, vagabundo Essa tá foda, hein, vagabundo Essa tá foda, hein, vagabundo Ela caiu no golpe do sacana Foi assistir Netflix, joguei ela na cama Essa novinha, essa foda, tá fazendo drama Na cama ela pede tapa, ela tá louca, patrana E novinha, eu não quero me envolver Comigo é pente, rale, boa sorte pra você Mas que delícia, por que tu faz isso comigo? Eu sei que você é gata, mas não quero compromisso Por que tu faz isso comigo? Eu sei que você é gata, mas não quero compromisso E aí, Will? Ah! Oh! Ah!